O presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o conselheiro Renato Martins Costa, falou sobre a preocupação da contratação de organizações sociais, OS, sobretudo na área de saúde e da forma como as prefeituras devem tomar cuidado para não burlar a lei fiscal em relação aos limites com folha de pagamento. Ele também falou sobre a fiscalização de obras inacabadas e da organização social, através do terceiro setor, que se espalha nas áreas de prestação de serviços junto ao Estado de São Paulo. Exatamente. É um volume extraordinário de recursos públicos. Se nós formos verificar entre aqueles transferidos pelo Estado de São Paulo e pelos 644 municípios que são jurisdicionados ao tribunal, alcançamos mais de 124 bilhões de reais. É dinheiro público, dinheiro produto de tributação, de taxas, paga por toda a sociedade de São Paulo, que acaba sendo gerido, não pelo poder governamental, mas por entidades particulares. Isso deve levar a um cuidado desdobrado de todos nós, no sentido de fiscalizar essa aplicação. O tribunal a realiza e a realiza com grande rigor, mas o que hoje nós estamos instando os prefeitos, os responsáveis na área municipal, para fazer, é de que também os órgãos municipais que repassam recursos exerçam essa fiscalização. Eles, inclusive, muito melhor do que o próprio tribunal, por viverem o dia a dia da cidade, por saberem que a resposta apresentada em favor da população está boa ou ela não está tão adequada, que devem ser os primeiros a intensificar a aplicação desses recursos. Com isso, o risco de fraudes, o risco de desvios diminui muito. É um equívoco imaginarmos que a agilidade que o setor privado possa apresentar, ela seja um substitutivo benéfico do controle do gasto. Não, o gasto não fiscalizado, ele é potencialmente um gasto mal feito, seja ele do poder público, seja ele do poder particular, do poder privado. Sendo assim, não é a solução de todos os problemas a terceirização. A terceirização é boa, mas ela tem que ser muito fiscalizada. Se o poder público busca parceiros nas áreas onde ele não consegue alcançar, ele também tem que se organizar para ter a mínima relação fiscalizatória ao longo dessas prestações de serviço? Sem a menor dúvida, sem a menor dúvida. O fato de você entregar a execução de determinada atividade a uma entidade do terceiro setor, não significa que você não é responsável por essa atividade. Você simplesmente está delegando a sua execução. Porém, toda a política pública na execução do serviço, toda a fiscalização da execução desse serviço é de responsabilidade direta do município. O município não entrega a chave da prefeitura porque terceirizou a atividade de saúde. Absolutamente. Ela é responsável por ditar o que aquela entidade vai fazer. Para isso, ter um contrato de gestão, a fixação de objetivos, e tudo isso, se não for fiscalizado, acaba representando não um benefício, mas um desperdício de recursos públicos. O senhor apresentou aqui uma questão pontual, mais específica, de vistorias em força-tarefa de almoxorifados. E quase todos eles nos municípios não têm AVCB do Corpo de Bombeiros, por exemplo. Esse tipo de fiscalização especializada acaba gerando uma demanda específica para a comunidade saber que existem, sim, questões a serem ajustadas pelos poderes públicos. É verdade. E você está repisando a questão do almoxorifado, mas eu estenderia, porque em praticamente, em imensa maioria dos prédios públicos, não há o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, escolas, hospitais, sem a segurança necessária para os pacientes que estão internados, para o corpo de servidores que ali trabalha, nas escolas, as crianças sujeitas a eventuais panes elétricas que podem provocar incêndios, sem que haja os cuidados necessários que uma vistoria do Corpo de Bombeiros, que não é algo tão complexo assim, poderia evitar. Então, são pequenos atos que estão ao alcance do administrador e que podem fazer a diferença e, na hora de uma tragédia, salvar a vida de pessoas. Prefeituras que não fizeram a lição de casa foram notificadas a seu tempo pelo Tribunal de Contas em relação ao alcance do limite prudencial. Algumas acima dos 54% já, por uma série de razões. Ou porque não tiveram receita ou porque não cortaram despesas. O que essas prefeituras recebem de orientação do Tribunal de Contas para os casos de reposição de mão de obra das áreas essenciais, sobretudo, educação e saúde? As áreas essenciais, elas são aquelas que devem ser preservadas no âmbito da administração. A lei de responsabilidade fiscal, ela prevê uma série de atos que devem ser empreendidos pelo administrador antes de chegar ao corte de pessoal efetivo. Se isso ocorre com o pessoal efetivo em geral, o que irá dizer-se em relação a quem exerça funções nas atividades indispensáveis como saúde e educação? Então, se o administrador for a lei de responsabilidade fiscal, ele primeiro não nomeia mais ninguém, depois ele corta os cargos de provimento em comissão, depois ele corta as horas extras, depois ele corta as diárias, enfim, é uma solução meio, vou falar isso em termos de gênero, meio terrorista você dizer, não, eu vou ter que mandar embora quem está dando aula, eu vou ter que mandar embora o pessoal do hospital. Não é bem assim que a coisa funciona. Então, há mecanismos que a lei estabelece com muita clareza que devem ser perseguidos e adotados antes de se chegar a esse caos anunciado. Há alguma situação especial, específica, em relação à exoneração de professores ou médicos ou profissionais da saúde? Sob a bandeira de atender o limite de despesas com o pessoal, eu ainda não constatei. Há uma proliferação de organizações sociais como instrumento para burlar a lei fiscal, visíveis nas prefeituras, e isso está sendo abordado em larga escala no interior. Como o tribunal vê esse tipo de medida? Com preocupação. Há entidades sérias, há entidades capacitadas, há entidades que têm um histórico de prestação de serviços na sua área de expertise. Entretanto, convivem ao lado dessas entidades organizações de fundo de quintal, organizações que são criadas anteontem para disputar uma licitação de ontem e ser contratada hoje, que não demonstram nenhum tipo de experiência em áreas muitas vezes essenciais. Fiquemos com a saúde, o que seria mais essencial que isso. Portanto, o tribunal vê com enorme preocupação esse tipo de atitude. A lei estabelece muitos detalhes e exigências para que aquela organização se credencie à prestação de serviços públicos. O município tem que estar aberto a receber a inscrição, o credenciamento de todas as entidades que possam se interessar. O que se vê muitas vezes é que há uma consertação, um entendimento prévio entre o município e a entidade e ela praticamente é criada para assumir aquilo. Isso o tribunal está muito atento e tem reprimido com bastante rigor esse tipo de questão. E a nossa experiência conduz à triste constatação de que esse tipo de coisa não vai adiante. Seis, sete, oito meses depois, a entidade abandona porque não aguenta a prestação de serviços e isso seria o menor dos problemas. O maior é ela ter recebido sem ter feito. E às vezes a gente constata isso também. O OAS resolve contratação de serviços por causa do limite fiscal? Não. Não há como driblar essa questão. Existem determinadas atividades que efetivamente se comprasem com a contratação de OAS e que podem ser excluídas da folha de pagamento porque você não está contratando pessoas físicas. Você está contratando uma determinada atividade. Mas isso tem que ser verificado no caso a caso. Nós temos municípios, e isso ocorre principalmente nos municípios pequenos, que têm uma dificuldade imensa em fixar mão de obra na área de saúde, por exemplo. Então, a prefeitura faz duas, três, quatro vezes concurso público, ou não aparece ninguém porque a remuneração não é atrativa, ou aparece, fica pouco tempo, mas na primeira oportunidade que tem para ganhar mais, e isso é humano, o sujeito deixa aquela atividade e o município fica desassistido. Quando situações como essa ficam bem caracterizadas, quando o acesso a uma organização social ou mesmo a uma contratação licitatória de prestadores de serviço se torna a única solução disponível, o tribunal tem sabido compreender essas situações. Mas isto é ponto de chegada e não ponto de partida do administrador. Por fim, como última questão, há uma demora por uma série de razões estruturais em várias prefeituras em conseguir encaminhar punições de empresas que visivelmente entraram em licitações e aí fizeram preços para vencer essas licitações e abandonaram obras no meio do caminho, gera aquela enorme lista de obras inacabadas que o tribunal verifica. Esse é um problema muito grave. O tribunal, por seu setor de inteligência, da fiscalização, está promovendo um levantamento bastante abrangente para identificar essas empresas. E nas hipóteses em que elas não tenham sido punidas pelo poder público local, o próprio tribunal eventualmente acionar, porque ele tem essa competência legal, a declaração de inidoneidade das empresas. Há uma diferença que precisa ser estabelecida entre a suspensão de contratação pela administração e a declaração de inidoneidade. São penalidades ambas, mas com gradações diferentes. A suspensão, ela vale para o órgão que a decretou. Então, digamos, a Prefeitura de Bauru suspende de contratar a empresa A. Essa empresa A não pode ser contratada por nenhum segmento da administração de Bauru durante o período da sua suspensão. Mas ela pode ser contratada pela administração de Anhumas. Se Anhumas suspendeu e Bauru não, Bauru pode contratar. A declaração de inidoneidade, ela atinge toda a administração pública. Se uma empresa é declarada inidônea, nenhum órgão público de nenhum dos campos da administração poderá exercer qualquer atividade econômica a partir dessa empresa. Então, vejam que a abrangência da declaração de inidoneidade, ela é muito maior. Há que se ter cuidado, porque as repercussões, seja sobre a empresa, seja sobre o seu corpo de funcionários, isso fecha uma empresa, isso provoca desemprego. Então, nós temos que ter muito critério para a aplicação de penalidades que tenham essa gravidade. em relação à suspensão, essa é uma prerrogativa da administração contratante. E eu acredito e incentivo que isso seja utilizado com mais frequência. Quem sabe a gente teria menos aventureiros nessa área.